Quem acha que vai dar boiá e eu vou ganhar prêmios em dobro, pontos em dobro? Coloca aí, vai ganhar em dobro, ou então vai perder em dobro Dá cal, dá cal Vai ganhar ou vai perder em dobro? Vai ganhar em dobro, valeu Adriel, isso aí mano, obrigado pelo pensamento positivo Eu perder não ganho pontos, cara Por que? Ué, porque eu sou ouro Ainda bem que nessa sala só vai entrar ouro também, noob É Só vai entrar noob também Isso que eu gosto mano Aprende hein galera Se você tiver um amigo que tá em ouro O que você faz? Deixa ele te chamar Porque aí Talvez, talvez Isso é talvez Isso aí não tem nada provado não Talvez Pode ser que Apareça só jogadores Eu fiz mais ou menos Igual o Luan Games Posso ter de mão pistola que a gente vira, sabe? Filho da puta Nossa, eu tô com a pistola, velho Pô mano, eu já tô com umas armas legais aqui Acho que esse amarelo aqui, essa roupa amarela vai me dar sorte Olha aí, o silenciador, silenciador, nós, beleza Se eu tivesse em squad isso não ia acontecer Olha lá, o cara lá, o cara lá passando Eu tô com uma M60 Vou tirar o couro Pior que com essa roupa amarela, tipo, os cara, todo mundo vai ver que eu tô aqui. Olha lá, olha lá, passou. Ah, o cara tá... Ah, já viu, já viu. Botou a cabecinha porque já viu. Derrubei, derrubei um. Derrubei outro. Eu tô falando, mano, é que eu tô falando. É isso aí, brother. O Luan Games voltou, mano. Voltei. Voltei, mano. Acordei. Ele joga só com muito de alvo. Então? Você é bom. Ah, bom. Bom, bro. Eu tô perdendo uns 300 mil bons com essa mão, cara. Que é só bom, hein? Fala bem na arte de um boelho. Eu fui dar um capa nele. Fala... Ah, mas aí, ô. Se eu mato o cara, você vai no meu loot também. Aí... Porque a gente não quer falar isso mesmo. Vai feliz, Odessa? Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Ué, calma aí. Cadê meu silenciador, mano? Pô, cara, você pegou o meu silenciador aí, hein. Eu não, aí você viu. Ah, ah. Ah, ah. Ah, bora. Você nem tá jogando, cara, porra. Bora, 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 bora brotear. Ah, agora que bom, agora que bom. Nossa, entre os dois e três, cara. Vou voltar ali, vai. Mano, calma aí. Vamos pra... Vamos subir. Vamos lá pra... Peque. Peque, peque, poke. Vamo pra lá. Vamo pra poke. Agora que eu tô sentindo que o negócio vai dar bom. Eu matei dois. O cara matou dois. Tô feliz, já. Eu matei três aqui. Primeiramente. Eu matei uma bota dele, já. Tô com dois gel, ó. Ixi, olha o resultado do cara. Dois gel. Meu Deus. Meu Deus. Tem um gel, meu Deus. Sem gel. Mas eu tô bem. Tô bem na fita aqui, mano. Ah. Kitzinho. Kitzinho. Nossa, 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 cara. Eu tava quase pegando diamante quadro naquela outra conta. Ô, porcaria. Ah, mas porra. Por que? Como assim hackearam sua conta? O que que você fez pra isso acontecer, cara? Não, é porque tem uns caras que eu sempre faz isso. Meus amigos me falavam. Ô, você que tem conta alta gemada assim. Cuidado. Tem uns caras que fazem pra roubar sua conta. Não é como? Pelo e-mail, né? Porque minha conta era pelo e-mail. Daí falou que eu precisava atualizar meu e-mail, um monte de coisa assim. Daí eu fui lá. Falou que me assente. Daí falou que daqui um dia ia confirmar que ia coisar o e-mail. Daí eu sentado no Free Fire. Tinha trocado a conta. Ah, que longe. Bota na conta, papai. Ai. Bota na conta, papai. Respeito, seus merda. Bota na conta aí, garçom. Eu tô jogando muito, mano. Eu tô jogando muito hoje, cara. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Tô jogando muito, cara. Calma aí. Pô, olha aqui. Pô, o cara que eu matei é uma droga. Pô, mano. Pô. Aí, se você não... De repente, se você não gostar aí da droga, mano. Sei lá. Ah, velho. Eu não gosto muito dela, mas vou ficar com ela. É? Eu não gosto muito dela, mas eu vou ficar com ela. É? Pô, cara. Se você não... Toma aqui final, toma aqui final. Ah, é, pô. Você tá com... Tira de mim aqui, ó. Tira de mim aqui, ó. Tira de mim. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Gastou o negócio de tudo, cara. Pô, mas que barulhinho chato desde aqui, né, cara? Porra. Calma aí, cara. Vamos dar uma segurada no celeiro ali, brother. Vamos ficar andando também uns doidos, né? Vamos lá. Vamos lá. Eu quero ficar andando igual um maluco. Pô, nem parece que é rank out isso aqui, mano. Cadê que ela? Coloquei. Ah, vou invadinho. Cadê que ela é louco? Vou invadinho. Vou invadinho. É ouro, porque é ouro. Tem um carnobinho. Ahn... Amanhã eu já vou entrar em diamante, já. Vai, né? Ah, abriel. Você pega o meu abriel? Você tá na laje? Não. Ah, abriel. Verdade, ela. Vai na laje do Lola. É, pô. O cara nem me assiste aí, mano. Tá doido. Vai lá, ele joga bem ala. Bem mal, né? Fala como você tá me assistindo. Bem mal. Coloca lá a Lua Gamer. 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 Eu compartilhei lá, mano. Só vou lá ver. Olha o droga que atrai lá. Vem cá. Vai lá, vai lá. Rapaz, olha o olho grande, mano. Olha o olho grande. Tem o que aí? Olha só. Colete 4 e... Vamos. Você falou grosa, hein. Quer a grosa aqui? Vou pegar um bom lá. Não. Você não vai usar, não? Não. Pega aí, pega aí. Vou dar um pato aí. Até o X4 tem, mano. Beleza. Não quero. Felicidade, meu. Eu não queria, não. Mas, já que você... Não, mas... Calma aí. Deixa eu botar. Deixa eu ver como é que tá. Tá tranquilo. Aqui eu boto pra cá. Pra cá. Pronto. Isso aí, mano. É... Procurou lá? Não, cara. Cara, vai lá no meu olho. Vai ser muito. Luan Gamer. Não, cara. Você é muito burro. Vai lá no meu perfil lá. Vai lá no meu perfil lá, burro. Tomara que ele não te dá dinheiro. Tá melhor nesse passeio, filo? Bora, bora, bora. Fica aqui, não. Tá tão fácil que eu não quero nem ficar me escondendo. Tá ranqueado. Aqui tá muito fácil por mim. Eu prefiro no modo mais difícil. Aham. Chega lá que vai chorar. Não sei. Tchau. Não, cara. Na moral. Não vou jogar mais não, cara. Na moral. Vamos finalizar a live aqui, pessoal. Amanhã já. É, é. Vou finalizar aqui, galera. Valeu, tchau. Não quero jogar mais não. Eita. Tem que olhar com isso aqui, mano. Os caras podem estar aí dentro dessas casas aí. Vai pegar um fogo que eu fiz um pano aqui, ó. Você vai abertando aí também. Ó, deve ter cara aí pra eu fiz um pano aqui ali. Tem cara aqui? Não sei, acho que deve ter. Se tiver, não é mata. É, pô. Se tiver cara aqui, não é mata. Pô, você quer ir lá pro meio, cara. Eu não. Eu tô aqui. Só vou achar um kit aqui que eu tô sem kit. Pô, eu queria ver ninguém passando correndo aqui agora. Quer me dar um kit aí, mano? Pô, mano. Só tenho quatro só. Nossa senhora. Vai morrer se dar um kit. Ai, 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 ai chorão. Ai, sim, pô. Isso aqui é amizade, tô vendo. Isso aqui é amizade. Isso vai ficar onde aí, mano? Pô, a gente tem que parar no lugar aí e esperar um pouco. Uma lá embaixo, uma lá embaixo. Olha lá embaixo, olha lá embaixo. Eu sei que tá fácil. Tá fácil, mas... Mas também a gente não pode dar bobeira. Vai ter um cara bom aí. Vai ter um cara que eu trezei tudo, pô. Ah, pediu. É. Dá um setinho, já. Vamos aqui nessa casa de tu lá, ó. Aqui? É. E aí, Samuel Sommer. Ah, os caras tudo pedindo um drop lá. Não, mas que esses caras vão ter que vir tudo pra cá. Porque foi só pra cá demais. É. É bom que eles vão trazer o loot deles pra cá. É. Já que eu não tenho. Caraca. Aí, eu falei? É, você tá bom de calma mesmo. Ah lá, 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 lá. Tá descendo, já. Pode ser? Mentira. Tá descendo, tá descendo. Ah, não. É o drop que tá rolando, mano. Caraca. Caraca, você vê muita coisa, velho. Ah, lá. É o drop que tá rolando lá no chão. Tá rolando no chão, não. Tá rolando no chão. Fala aí, Robertó. Robertó Marezea. Rai Nascimento João Pedro. Salve, meu povo. E aí? Compartilha a live aí, galera. Tamo junto aqui na Ranked. Os pangaré tão tudo pedindo um drop direto lá. Não é? Fiquei de olho aí, mano. Fala, Nai Silva. Valeu, Robertó. Ó, Robertó. Nossa, tá ficando esses caras correndo pra cá. Vão morrer tão bonito. Bom. Vou ficar aqui olhando na janela aqui se vai vir alguém. Olha, tem gente na casa do lado. Aí? Não. Tá vindo pra cá. Olha aí, partilha. Vamos matar raqueta. Calma. Bota a cara assim não, pangaré. Calma. Bota a cara assim não, pangaré. É que você não se derrubou. É que você estava atrás, entendeu? Daí você... Ele bugava até o inimigo e você derrubava. Ah, tá. Agora é... Tem que jogar esse cranio. É. Eu pensei que você ia morrer, mano. Pensei que já era. Fui morrer, mano. Ah, sei lá, mano. Por que eu era de mano. Vamos lá. Matei quatro, hein. Bota aí na conta, garçom. Quatro. Na ranqueada, hein. Pra quem fala aí, pô. Pô, sabe que ele jogava bem, pô. Joga mal pra caraca. Fala agora aí, manézão. Fala que eu jogo mal. Cadê os caras? Agora ninguém fala nada, né? Todo mundo fica quieto agora. Opa, 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 opa. Desceu. Onde que tá o cara, pô? Ali na frente. Ah, já vi, já vi, já vi, já vi. Tá lá na casinha. Tá desesperado, coitado. Coitadinho. Coitado. É, o moleque joga bem. É só até eu ir ali jogar um charme e matar ele. Jogar o quê? Um charme? Derrubei um, ó. Derrubei um. Ah, matamos então. Zero. Pode vir. Tem um cara, tem um cara vindo ali da casa da madeira ali. Na casa da madeira, não. Na casa de madeira. A casa da madeira. A madeira não tem casa. Olha, essa daqui da frente? É. Opa. Eu vi uma cabeça passando ali, mano. Eu tenho certeza. Eu vi uma cabeça ali, mano. Eu vi uma cabeça ali. Fechou pra nós? Fechou pra nós? Então vamos segurar aqui. Vigia de um lado que eu vigio de um outro. Olha lá, olha lá, olha lá. 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 É isso que eu tô falando. Eu tenho cara agora em todo lugar. Raul! Eu vou pegar. Isso que eu tô falando? Vai acabar com esse cara longe. Pera aqui. Ahm... Cai, cai, cai. Pera que eu tô sem. Boa Lua, só um agora mano, só um, só um cadê, apareça, apareça Não se esconda seu covarde, deixa que eu vou, deixa com o MacGyver, deixa com o MacGyver, não, 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 deu ruim, deu ruim, eita, boiá, 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 boiá. Bora! Muito fácil! Ah, mais 68, valeu aí o que? L.O. Play, L.O. O Lovato Gameplay, valeu Lovato, obrigado aí pela moral mano, obrigado por mandar aí a galerinha assistir a live, muito obrigado, Lovato!